Deixa a porta, William. Eu acho que não deve ser difícil pra você imaginar porque minha vó teve essa crise. Com certeza, por causa do Lucas? A transa dele com aquela garota, não? É, minha vó ficou muito aborrecida quando soube. Sabe, William, eu fico pensando que talvez haja alguma coisa que a gente possa fazer. Ajudar. Você tem alguma ideia? Bom, se o problema é a Cláudia... Não, eu não sei se é o caso. Fala. Não sei se é o caso de mandá-la embora. Pelo menos tira o problema de perto da dona Paula. Eu acho que minha vó ficaria contente. Eu não quero me meter, mas se fosse achar conveniente, faça o que tiver que fazer. Você não encontrou a veia? De jeito nenhum. Não, encontrei, mas tava super caro. Dá licença? Muito obrigada. Tava super caro. A gente ganha mal, né? Fez o depósito misterioso lá no banco? Contando com o dinheiro que eu gastei no vestido, não. Ai, Alice, não vai sobrar praticamente nada. Agora, vai ser uma perda só. Cláudia, vem cá. Você não vai me contar que dinheiro é esse que você deposita todo santo mês no banco? Alice, vamos descer que chegou o ponto? Vamos. Cláudia! Vem aqui. Doutor Williams, dá sua procura. Ah, não tá atrasada? Não é isso, é que surgiu um problema seríssimo. O que foi? Fica frio. Vem comigo. Doutor Williams? O assunto é só com a Dona Cláudia. Dona Cláudia, lamento informá-la que a senhora está demitida. Queira, por favor, se dirigir ao nosso departamento pessoal. O que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. São ordens superiores, eu desconheço os motivos. É só. Boa tarde. Ana Cláudia, é só. Oi, mano. Chamou? Eu te chamei aqui sim, Lucas, porque eu acho que você não deve ser o último a saber. Ah, o que que houve? Algum problema? Não, eu ouvi uma conversa do William e acho que você deveria saber disso. Ô Lucas, você ainda tá apaixonado por aquela garota da fábrica? A Cláudia não tá? Tô sim, por quê? Estão querendo demiti-la. O quê? É, pelo menos foi isso que eu ouvi, né? Demitida? Por quê? Com ordem de quem? Não sei, Lucas. Isso também não vem ao caso. Como não vem ao caso? Ah, isso só pode ser coisa da vovó. Pode ser, até que seja coisa da vovó. Mas não se atreva em falar com ela. Ela tá doente, ela tá fraca, você sabe disso. Mas por que que ela tá fazendo isso comigo? Será que ela quer se vingar de mim por causa dos 5 milhões de dólares? Não sei, Lucas. Você sabe o apego que a vovó tem pela fábrica, não sabe? Eu também tenho apego pela fábrica. O que que há? Eu prometi pra ela que ia me dedicar à administração da fábrica, que não ia ter mais problema. Poxa, ela podia me dar uma chance. Mas eu acho que você pode fazer alguma coisa nisso. O que que eu posso fazer, Jorge? Lucas, você é o diretor dessa fábrica. Vai lá e anula essa demissão. Claro, faça isso. Eu converso com a vovó depois. Tá bom. Eu vou lá. Isso.